Mas finalmente é domingo e naturalmente eu me vindo e vou me espalhar por aí Um marinheiro me contou que a boa brisa lhe soprou, que vem aí bom tempo O pescador me confirmou, um passarinho lhe cantou que vem aí bom tempo O pescador me confirmou, um passarinho lhe cantou que vem aí Se pode ser balado, me bate na muleira, minha bala feito um raio, seu bumbum de primeira O bumbum baricaio, me casco na gagueira, que o pavo me atrapalha No fana, não, até tango no mambo com as virulas que ele faz As quengas quando escuta pererenga, então na saco do pé, na prova quando o bafafaz Jimba é duca, tomate e muca, jimba é maneiro demais O risco é duia na fundanga e faz jogo no jés Um dia um bumbum baricaio, um bumbum barica, um bumbum barica, um bumbum barica A razão desta tristeza é saber que o nosso amor passou A razão desta tristeza é saber que o nosso amor passou A meu samba tudo se transformou A razão desta tristeza é saber que o nosso amor passou Dos heróis do bem